Transforme o seu quarto num lugar acolhedor e de sonho. Use e abuso de roupa de cama e almofadas, conjugando diferentes texturas e camadas para um look mais confortável. Saiba também que os têxteis reduzem a sensação desconfortável de eco no espaço. Se sente falta de luz do dia, opte por tons claros para refletir ao máximo a que entra. Termine a solução dos têxteis unindo tapetes felpudos. Vai conseguir mais conforto ao toque, para além do visual. Transcrição e Legendas Pedro Negri